Bom dia, ok, é boa tarde, neste momento já são 1h21 e hoje é um dia super exciting, ok, é um dia super com coisas muito boas a acontecer, então, eu hoje vou a CC, ao Curto Circuito, na Cic Radical, então eu decidi fazer vlog e depois vou à estreia dos Jogos da Fome, yeah! Pessoal, pessoal que leu os livros dos Jogos da Fome, para o vídeo e comenta agora e a dizer, eu também vou agora às 3, estou à espera há anos pelo último filme, por isso, finalmente vou ao Vasco da Gama, já tenho os óculos 3D, vou ver em 3D e pronto, estou super ansiosa, ai, a sério, estou mesmo bem ansiosa por hoje, e pronto, então, hoje o CC tem os Jogos da Fome e vou dormir na casa do Diogo, por isso, 3 coisas boas, para quem não sabe, o Diogo é o meu namorado e nós nunca estamos juntos, porque ele trabalha, estou na faculdade, então, como vamos ver os Jogos da Fome, pensei, vou dormir na casa do Diogo e depois no dia a seguir vou para a faculdade, por isso, hoje é um dia muito fixe, mas, entretanto, como eu só vou sair de casa lá para as 3 e tal, 4, para ir para os estúdios da Cic, vou agora gravar um vídeo, e o vídeo de favoritos vai ser antes deste vlog, de certeza, por isso, vai ser um vídeo de favoritos, que vocês já me estão a pedir há imenso tempo, e eu já sei que neste vlog vocês vão me perguntar, Glória, de onde é que é o teu batom? Vão ter que ver o vídeo dos favoritos, porque vai lá estar, por isso, vou agora começar a gravar. Pronto, peeps, acabei agora de gravar, está aqui, vejam, eu literalmente sento-me aqui e depois está assim, já, é literalmente o meu cenário, só que fica muito mais bonito, porque desfoca atrás e tal, vejam, se eu me aproximar vai desfocar, peraí, então, vê, desfoca atrás e fica boita giro e tal, e pronto, isto fica tudo arrumado, vejam só, eu, neste momento, não ando a utilizar o tripé, porque não tenho dado jeito para o estúdio, então fica aqui de cima, e literalmente, isto está assim, vejam só, está assim tudo desarrumado, então, eu neste momento tenho só que arrumar tudo, vou editar um bocadinho e depois o meu primo vem buscar para irmos para o CC, e, preciso inserir, eu estou morrendo de medo, estou nervosa e tenho medo de dizer bosta, por isso, já sabem, se eu estiver em direto e correu alguma coisa de mal, peço desculpa, mas eu estou super nervosa, a sério, estou mesmo nervosa, eu quando fico nervosa, eu esqueço-me das palavras, começo-me a doer a barriga e a minha voz começa a tremer, então, já sabem, se isso aconteceu em direto, vocês já sabem, não, mas agora vou falar a sério, estou mesmo bem nervosa, não sei o que é que vai acontecer, Acabei de tirar uma Polaroid, porque estava a gravar e queria vos mostrar, vejam aqui a Polaroid tão gira, isto é a minha câmara, a luz de estúdio e o armário, pronto, estou sozinha em casa e é assim que eu gosto de estar, quando é estes dias de gravações, porque não há barulho, posso arrumar tudo e agora vou arrumar tudo para ninguém me chatear, e pronto, bem, vou agora então fazer as coisas, porque eu não me posso atrasar, e já, ai, estou nervosa, já tenho tudo pronto, e decidi, 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 e decidi mudar de batom do rosto para este vermelhão, vermelhão, bordô, eu hoje nunca estou a conseguir falar, isso não é bom, que eu vou ser entrevistada hoje, pronto, para este bordôzinho, e agora está tudo perfeito, vou agora começar a editar o vídeo que gravei há bocado, enquanto espero, e estar aqui a esperar, estou com dor de barriga e mal disposta, enquanto estou aqui a esperar, mas pronto, vou agora avisar no Snapchat, que vou fazer, peraí, eu vou fazer, até posso fazer Snapchat aqui em direto, que vou ao CC, eu ainda não anunciei em lado nenhum, mas as fãs, acho que é da Rebril de Saltos, mesmo aqui do canal, descobriram, não sei como, eu ainda não disse em lado nenhum, ok, deixa-me ver, está aqui, aqui, e aí pessoal, então neste momento estou a fazer vlog, estão aqui, olha aqui dizem, Olá, estou a fazer vlog, porque eu hoje vou ao coito-circuito, vou parar de fazer vlog e vou agora falar no Snapchat. Então, eu vou agora sim de casa, estou super nervosa, mas vou agora sim de casa, eu estou assim vestida, decidi ir normal, tipo eu, calções feitas pela minha mãe, camisola feita pela minha mãe, saltos, seaside e casaco, shinside e pronto, eu parece que vou de viagem, literalmente, porque eu vou passar o fim de semana na casa do Diogo e como eu vou já quinta-feira para lá dormir, vou já lá deixar as coisas, porque depois vou sair à noite com o Diogo e depois não dá jeito, pronto, uma longa história, eu depois explico, depois melhor, quando estiver com o Diogo e o Diogo se calhar consegue ir à entrevista, ele está a trabalhar, mas ele se calhar consegue, não sei se ele vai conseguir, mas bom, literalmente estou assim, parece que vou de viagem, eu vou aparecer na CC, parece que vou para lá morar ou qualquer coisa do chão, mas pronto, vou agora andando, eu estou nervosa, pessoal, eu cheguei e o Diogo chegou ao mesmo tempo, ele conseguiu vir, eu nem sequer sabia, tipo, eu estava a passar e eu vi o Diogo num taxi, eu, o Diogo conseguiu, bem, já aqui estamos nos estúdios do SIC, bem, não temos nos estúdios do SIC, está aqui mesmo ao lado, estamos no Parque Holanda, que é onde se grava o curto-circuito e vamos, se calhar, entrando, não, bem, vamos entrar, e parece que vou de viagem e tal, mas pronto, não tenho mal, e pronto, vá, vamos entrando, está aqui, Parque Holanda, pessoal, já aqui estou, no estúdio, e estão agora a maquilhar-me, se soubesse, não tinha vindo maquilhada, e pelos vistos estou girando, está bem feito, está bem feito, e pronto, estou aqui, está aprovado, está aprovado, pronto, estou aprovada, pessoal, pessoal, estou agora a arranjar o cabelo aqui, bem, pessoal, já estou pronta, tiveram a retocar a maquilhagem, fizeram o cabelo, olha só, olha só, agora estou aqui, dentro do camarote, à espera que me chamarem, estou assim vestida, está aqui o Diogo, caso ainda não tenha reparado, aqui o gatão, um bocado de casa e tal, os meus saltinhos, e pronto, está quase, está quase, está quase, está quase. Ainda assim, o livro Burpins diz, no Twitter, aciona o Brasil o Jack, aqui está ele, Burpins! Olá, tudo bem? Sim, posso colocar o microfone? Sim, posso mudar o microfone? Sim, espera aqui, estou a escalação no chão. Ah, eu sei, está a escalação. Está bom, posso colocar o microfone? Sim. Pessoal, pessoal, que é de cinema, isto é tipo espetacular, é tipo totalmente behind the scenes, isto é que é o meu curso, pessoal. Pessoal, se agora do curto-circuito correu tudo bem, estou aqui com uma lanterna, porque estou dentro do táxi e vamos agora para o caso do Diogo para depois ir vermos os jogos da fome, yay! Mas pronto, correu tudo bem, estava super nervosa, mas como o João e a Inês são tão fixos, a sério, meteram-me logo à vontade e saquei logo o Snapchat e estive ali a fazer Snapchat para vocês, então foi muito fixe e, olha, tenho que agradecer-vos a vocês, porque se não fossem vocês, eu não tinha estas oportunidades, por isso, obrigada pessoal e pronto, agora está imenso trânsito e estamos a tentar arranjar do táxi e vamos para uma estação de comboio e expiro para a casa do Diogo, só que acho que vai demorar ainda um bocadito. Ah, correu, 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 não, bora, entra, vai, vou lá, vou lá, é este, não é este, Yogo, é este ou não é? Ai, que espécie imensa desculpa, pessoal, não sei se vocês repararam o que é que acabou de acontecer, mas eu e a Inês entramos fazendo o comboio, pensávamos que era errado, assim, eu embarrei uma senhora e ela perdeu o comboio por causa de Nibris, provavelmente ela não gostava de ir, mas peço desculpa se estás e voltámos para cima porque pelo visto é mesmo resta à linha, meu Deus! Ok, estamos agora a chegar ao bom, a próxima estação, o SACYTUBE. Senta-me rios, eu digo também que vou deixar isto gravado porque eu digo que temos de dar uma corrida, porque depois, se nós não apagámos este, vamos ter que esperar meia hora, se esperámos meia hora, depois podemos perder o filme porque ainda temos que jantar e pôr as coisas e assim, mas vamos ter que dar uma corrida, por isso eu vou já deixar isto chegar ao mar e vamos lá ver, o meu cabelo está mesmo morto, já viram? Morreu! O meu cabelo morreu! Vocês viram os meus saltos, eu estou a correr com esses saltos! Linha 3 é para ali! Linha 3? Linha 3. Linha 3 para ali! Não! Dá-me! Não! Vai! Uff! Agra, Marta! Agra! Você tem que ter feito falta? 2 minutos e meio 2 minutos e meio? Minuto e meio, chegamos cá na boa, viste? Dá-me um braço! E pessoal, então já estamos em casa do Diogo Não, é em casa do Diogo Então, é em tua casa, babe Vamos lá para dentro para a sala Trás o peso Pronto, vamos lá para dentro para a sala Mas ainda falta uma hora Até o nosso comboio vir Para irmos para o cinema, então eu vou aproveitar e vou editar Já acho que em uma hora consigo despachar isto Eu ia fazer noitada hoje, depois do cinema Mas acho que vou conseguir Editar o vídeo a tempo E está aqui o Diogo doentinho E pronto Também trouxe a minha índice taxizinha Apesar de hoje é quinta-feira, acho que ainda não referi Mas hoje é quinta-feira Fiz vlog de quinta-sexta-feira Não vou fazer vlog, mas depois sábado e domingo faço vlog E depois vou fazer uma junção de tudo Porque eu e o Diogo vamos fazer umas coisas Muito riras Eu não era para gravar hoje, mas como eu tive O CC e os Jogos da Fome Gravei de certeza, então pronto Estou a assumir esse taxi para eu e o Diogo tirarmos fotos Para nós E aí Já estamos assim de casa E pronto E consegui editar até Yes, yes, yes Consegui editar até Vou Assim não vou ter que ficar a fazer uma noitada O Diogo está a dizer que eu tenho que falar mais baixo Já não tenho que fazer uma noitada Ah, é que é perigoso, mas eu tenho que desligar a câmera Já falamos Já estou agora em baixo da gama Isto está, isto não está para focar Foca, foca, foca Estou focada Já estamos em baixo da gama Ah pessoal, Natal É Natal Não dá para reparar Ainda já vos mostro aqui Natal E faltam estar tipo literalmente na hora Está literalmente na hora para os Jogos da Fome Por isso vamos Já vos mostrar Natal Jogos da Fome Estou feliz Estou feliz Estou feliz E eu que estou a rir As pessoas estão a rir de mim As pessoas estão a rir de mim Não gostaram, não estamos Eu já vou a rir Ah, Jogos da Fome Jogos da Fome Natal Natal, é Natal É Natal E toda a gente está a olhar para mim Mas eu não quero saber Vamos agora para os Jogos da Fome Yeah Natal Natal, 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 Natal Ok, a Gloria está muito feliz agora Está um bocado estérica Agora é que é Natal Agora é que é Natal Natal Ok, não estou a mostrar Ok Desculpa, eu não estava com o bisu para baixo Não estava a ver o que estava a acontecer Hi Ok, vamos agora comprar pipocas e Coca-Cola, não é? Coca-Cola Coca-Cola? Sim Pronto Star Wars Olha aqui, peraí Deixa-me gravá-la Deixa-me gravá-la Olha aqui ela Olha a Jennifer Lawrence Aqui no seu melhor No seu melhor No seu melhor No seu melhor Aqui o Leão Aqui o Leão Sporting Unidades eleitivas Julião Sarmento, colecionador Mais de trezentos Quinto de três Mais de cem grandes nomes da arte contemporânea internacional Até três de janeiro Entrada livre O Museu da Electricidade O Museu da Electricidade O Museu da Electricidade Estamos no cinema Eu estava com medo de estarmos com... Eu não sei se vocês conseguem ouvir mas estava com medo de pegar-me aos lugares, mas não Estamos em lugares mesmo top Mesmo top Mesmo top, a sério Mesmo top, a sério Mesmo top, a sério Não está em 3D ou tá? Esquivou Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou bem. O Diogo não gostou, afinal, disse que ia acabar assim, mas já, foi bem. E é demasiado cheesy, não foi? Afinal. Muito malável, só faltava o mel e as trovas e não sei o que. Já falamos lá fora. Boa casa da banca do xixi. Ok pessoal, já posso falar melhor. Então, eu gostei bastante do filme, foi fixe. Acho que as cenas de ação estavam bem feitas, essas coisas todas. Eu gostei muito. Os planos e tal. Os planos e tal. Eu reparo nessas cenas porque pronto, o meu curso é isto, estão a ver? É edição. Então eu reparo nessas cenas. Não, acho que o filme está muito bem feito, gostei imenso. Acho que até está melhor a parte dele matar, a dela matar a Coen, está muito melhor do que aquilo que imaginei na cabeça. E isso é raro acontecer. Está muito fixe, mas tal como o Diogo está aqui todo desiludido, o final foi demasiado cheesy, e foi demasiado tipo, viveram-se felizes para sempre. Eu já sabia que isso ia acontecer porque eu li o livro. Mas tipo, acho que nos dias de hoje os filmes já não acabam assim tão... Está a chover. Está a chover, não está nada. Olha para o chão. Por si. Não acho que não. Acho que hoje em dia os filmes já não acabam tipo, viram felizes, viveram felizes para sempre e não sei o quê. Porque isso já não acontecesse. Mas gostei muito, muito, muito do filme. Agora eu e o Diogo vamos apanhar um taxi. Estão aqui os taxis e tal. E pronto, 0 a 10. Quanto é que estás, babe? Não sei. Não tens aqui nenhum número. Eu não dou cá números a ninguém. Não. Eu vou dar um 8. De 0 a 10. Gostei muito. E não acredito que já acabaram os jogos da fome, não. Pessoal, olhem a figura da Glória. Esqueceu-se de pijama e aí vai vestir-me uma ufa de treino. Tu é difícil, não estou? Ao menos estou confortável. Já ninguém se esquece de pijama ou Glória? Ok, como vocês viram, eu já cheguei em casa e vou começar a tirar a maquilhagem. A melhor parte do dia é tirar a maquilhagem. E pronto, já estou no caminho aqui. Eu fui agora à casa de banho. Deu a previsão. Obrigada. E pessoal, vocês vão se passar. Eu dei o meu vídeo a carregar antes de sair de casa. Ou seja, já estou fora de casa para ir há 3 horas. E vejam só. Isto é de doidos. Vejam só. Faltam 458 minutos. Só que agarrou 32 minutos. 32% Aqui em casa do Diogo a internet é super lenta. Porque acho que não se apanha muito bem. Principalmente no quarto. Então a internet é super lenta. O que vale é que este vídeo só vai sair no domingo. Hoje é quinta. E este vídeo vai sair no domingo. Ou seja, é na boa. Pode demorar 2 dias porque só tem que sair no domingo. Mas pronto. Gostei muito do dia de hoje. Foi um dia cheio de atividades giras. Foi ao CC. Vi os jogos da fome. Nem acredito que é o último filme. Até fiquei assim. Triste por ser o último filme. Mas bom, gostei muito do dia de hoje. E o fim de semana vai ser brutal. Por isso estejam atentos. Porque eu desculpe-me muito. Vamos fazer coisinhas muito engraçadas para vocês verem. Bem, eu vou agora dizer adeus. Bem, dizes adeus no vlog. Não quero. O Diogo não quer. O Diogo não quer. Então pronto. Espero que vocês tenham gostado. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.